Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós temos um vídeo de truques Truques de unhas decoradas Unhas sem ser decoradas Truques de unhas em geral Fazia tempo que eu não gravava assim vídeo de truques pra unhas, né? É algo que eu amo, vocês sabem Espero muito que vocês gostem Vão clicar muito, muito, muito no gostei Já clica agora, porque senão depois você fecha o vídeo e não clica no gostei Daí você esquece, tem certeza disso Então já clica agora, tá? E se alguma dica for super útil pra você Se você gostou de alguma dica, não esqueça de compartilhar No Facebook, no Whats, com as suas amigas, nos grupos Compartilha com todo mundo Pra mais pessoas ficarem conhecendo os truques, conhecerem o canal Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever E ativar o sininho pra sempre receber as notificações E também tô te esperando no Instagram Arroba Janata Farel, que eu tô sempre papeando com vocês por lá, tá? Só quem me segue lá no Instagram sabe disso Então vamos lá pro vídeo Bom, o primeiro truque é Antes de começar a fazer as suas unhas Misture em um recipiente Uma quantidade de água E um pouquinho de vinagre de maçã É sempre bom você deixar um pouco as unhas aí de molho Isso vai ajudar a proteger As suas unhas de fungos Bactérias E vai ajudar a preparar as suas unhas para esmaltação E deixar tudo ainda mais lindo Anota essa receitinha caseira Que é ótima Segundo truque Antes de você passar aqueles esmaltes com glitter Que é difícil de tirar Faça uma camada de cola Essas colas que a gente usa pra colégio mesmo De preferência aquelas não tóxicas E aí você passa o esmalte tranquilo De glitter Quanto você quiser Deixa a unha linda, maravilhosa E quando você precisar tirar É só você vir com a outra pontinha do palitinho E ir empurrando E ela vai saindo inteirinha Você não vai precisar passar horas Tirando o esmalte com glitter Que a gente sabe que é difícil de sair, né? E que tal fazer uma decoração bem diferente Usando apenas celofane furta cor Olha só que incrível Eu peguei e cortei vários pedacinhos Assim tipo em forma de triângulo Com uma tesourinha menorzinha E aí passei em uma unha esmalte branco E na outra unha esmalte preto E aí olha só a diferença de cores que fica Com a ajuda de um palitinho Eu fui colando os pedacinhos de celofane Por cima do esmalte branco Ele dá um reflexo de rosa Fica muito fofo E por cima do esmalte preto Ele dá um reflexo de verde Incrível E você pode cortar o pedacinho que sobrar Com um alicate E depois é só finalizar com extra brilho Pra não sair e durar a semana inteira E você que quer ir reproduzir as unhas decoradas E não tem boleador Fica pensando Poxa, eu queria fazer uma bolinha grande Bonitinha Olha só o truque É só você pegar um alfinete desses de bolinha na ponta E colocar no outro lado daqueles lápis Que tem borrachinha, sabe? Ele fica bem preso E você pode fazer várias decorações lindas Olha esse daqui Eu peguei um alfinete com a bolinha bem grandinha E fiz várias bolinhas grandes na unha Olha só que fofo que fica Muito fácil, né? Próxima dica pra você que quer clarear suas unhas que estão amareladas Usar água oxigenada a volume 10 Misturada em um pouquinho de água E aí você deixa as unhas ali de molho por uns 15 minutinhos Isso já vai ajudar as suas unhas a ficarem mais claras Você pode fazer isso uma vez por semana Que já ajuda bastante Outro truque muito legal é Depois que você for esmaltar as unhas E antes de começar a decorá-las É legal você passar uma base fosca nas unhas Porque se você for decorar tanto com esmalte quanto com tinta Vai deslizar muito melhor a decoração O pincelzinho, sabe? Então você passa a base fosca Espera secar E aí é só desenhar o pincel Desliza que é uma beleza E essa decoração vai ficar ainda mais linda Olha essa que fofa Eu fiz com tinta nanquim E com a tinta nanquim É essencial você passar a base fosca antes Pra ficar um desenho bonito E é importante você esperar secar bem Antes de passar o extra brilho Porque a tinta nanquim demora um pouco pra secar, sabe? Então você deixa ali alguns minutinhos E quando você tiver certeza que tá seco Você pode passar o extra brilho Pra arrasar com as suas unhas decoradas Outro truque muito legal Pra suas unhas não ficarem manchadas Quando você for tirar um esmalte escuro É você passar óleo secante Antes de remover o esmalte Isso vai ajudar as suas unhas não ficarem manchadas Porque normalmente quando a gente passa um esmalte escuro Na hora de tirar fica tudo manchado ao redor Ali na cutícula, né? E esse truque ajuda bastante Próximo truque Eu vou primeiro passar esmalte branco nas unhas E eu vou ensinar vocês a usar aquelas golden tattoos Que tava maior febre, sabe? Essas tatuagens pra corpo Vou ensinar vocês a usarem nas unhas Isso mesmo Se você tem ainda uma guardada Que você não usou Assim como eu, né? Que eu tinha uma guardada e nunca tinha usado Eu resolvi usar nas unhas Então é só você tirar aquela película Aquele plasticozinho que fica por cima Com a unha bem seca O esmalte bem seco Você vai virar o desenho pro esmalte Vai colocar o algodão por cima E espirrar um pouco de álcool E aí depois é só você tirar E prontinho Aí você pode também finalizar com extra brilho Pra dar um acabamento bonito E tá pronto! Agora eu vou ensinar outra opção Muito legal de decorar as unhas Primeiro você vai esmaltar com a cor de sua preferência E aí a gente vai pegar essas redinhas de frutas Que vem nas frutas do mercado Vamos colocar sobre as unhas E aí a gente vai passar o esmalte em uma esponjinha E vai dando batidinhas por cima das unhas E aí quando você tira a redinha Tcharam! Tá uma decoração super linda Bem diferente, prática e fácil de fazer, né? E você pode finalizar com extra brilho também Pra ficar ainda mais lindo Colar estras nas unhas Sempre é o maior trabalho, né? Antes eu usei um aplicador Que eu comprei em uma loja Mas eu resolvi fazer com o meu próprio aplicador De estras de unhas Então eu peguei um palitinho Virei ele E passei cola quente na pontinha Aí eu fui virando Pra deixar um acabamento bonito E esperei secar E aí tá pronto o nosso aplicador de estras Olha só que prático E aí depois de seco É só você pegar o estras com ele E colar nas unhas E prontinho! Seus problemas estão resolvidos! Próxima dica Eu amo decorar unhas Com tinta de tecido Mas com o tempo Elas vão ficando duras Vão ficando muito grossas Então o truque é só colocar Um pouquinho de água Mexer bem E pronto! Sua tinta está nova E você pode usar muito ainda Outro truque que eu adoro É pra deixar o esmalte fosco É só usar amido de milho Você pode colocar o amido de milho direto No frasquinho de esmalte Ou se você não quer deixar ele totalmente opaco Você pode só deixar numa superfície E ir misturando ali o amido de milho Com um pouco de esmalte E esmaltar as suas unhas E aí só dessa vez ele vai ficar opaco E você pode continuar usando o seu esmalte Normal, brilhoso E só quando você quiser opaco É só adicionar um pouquinho de amido de milho E olha só o resultado Fica lindo, né? Eu acho super chique unhas opacas E vocês? E aí, gente? Gostaram dos truques? Não esqueça de me contar aqui embaixo Nos comentários Qual foi o seu truque favorito Combinado? Um beijão enorme E até amanhã Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri